Olá, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Marcosudinha Ferraz, sou estudante de engenharia de produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e hoje vou apresentar meu projeto de iniciação científica. O título do meu projeto é desenvolvimento de produtos circulares, revisão de literatura e casos e minha orientadora no projeto foi a professora Marli Monteiro de Carvalho. Bom, partindo agora para a motivação, a economia mundial é orientada predominantemente por um modelo econômico linear que foi difundido desde a Revolução Industrial. A partir desse período da produção em massa, ela começou a ganhar forte escala como uma estratégia capaz de baratear os custos de produção. Contudo, com o passar do tempo, percebeu-se que essa lógica de produção, consumo e descarte, ela acarretou uma série de desdobramentos não planejados, dentre eles os impactos prejudiciais ao meio ambiente. Então, projeções futuras começaram a apontar cenários muito problemáticos para gerações futuras devido ao esgotamento dos recursos naturais. A partir disso, então, o modelo econômico linear começou a ser questionado, dando espaço para o modelo de economia circular. A economia circular, ela se tornou um modelo estratégico e sustentável no qual o valor econômico e ambiental dos materiais, ele é preservado pelo maior tempo possível através do prolongamento da vida útil dos produtos e também da criação de ciclos fechados. Dessa forma, o objetivo da minha pesquisa é compreender o processo de desenvolvimento de produtos circulares, aprofundando mais especificamente sobre as principais ferramentas e estratégias de design utilizadas no modelo de negócio circulares. Bom, falando agora um pouquinho sobre metodologia, a abordagem selecionada foi a revisão sistemática de literatura. Primeiramente, foi gerada uma amostra de 282 artigos, utilizando as bases Web of Science e Scopus. Em seguida, foram selecionados os artigos julgados como relevantes, que resultaram em uma amostra de 161 artigos. Essa amostra passou por um processo de análise bibliométrica, onde foi feita a análise de redes e evolução das publicações. E, por fim, foram identificados 27 outliers na amostra que foram submetidos à análise de conteúdo. E, em seguida, foram realizados dois estudos de casos como serão abordados mais para frente. Na análise de evolução das publicações, observou-se que as primeiras publicações datam de 1970. De 1970 a 2015, esse número de publicações permaneceu constante e baixo. E, a partir de 2015, teve um aumento acentuado no número de publicações, evidenciando, assim, o aumento expressivo da importância do tema da economia circular. Bom, partindo agora para a análise de redes, foi elaborada uma rede de palavras-chave. Da rede gerada, foi possível identificar dois grupos. Um grupo formado por variáveis de relacionamento, composto por palavras como industrial ecology, competition, industrial symbiosis, etc. E o outro grupo formado por variáveis associadas ao produto, composto por palavras como supply chain, pollution control, cleaner production, etc. Bom, agora partindo para os resultados, foi elaborada a seguinte tabela, composta pelas principais diretrizes da economia circular. As principais diretrizes identificadas foram closed loop systems, product service systems, modelo cradle-to-cradle e o slowing resources loops. E também foi elaborada a seguinte tabela, que possui as principais estratégias de desenvolvimento de produtos circulares, como, por exemplo, design for access e, entre o design for access, os que mais foram relevantes foram design for recycling, design for remanufacture, design for maintenance and repair, and design for sustainability, e também life cycle assessment e eco design. Partindo agora para a análise de estudo de casos, foram realizados dois estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi intitulado como Moda. A Moda é um instituto do terceiro setor que atua na promoção da cultura da sustentabilidade da moda. E o segundo estudo de caso foi intitulado como Limpe. A Limpe é uma empresa que atua na produção e comercialização de produtos de limpeza dedicada a criar soluções circulares e sustentáveis. Então, dentre as diretrizes de economia circular mais identificadas foram slowing resources loops e, dentre as principais ferramentas de design, estão design for sustainability e design for recycling, mostrando, assim, grande correspondência entre a análise de casos e a análise de conteúdo. Por fim, concluindo, foi evidenciado o crescimento das pesquisas sobre novas abordagens de desenvolvimento de produtos circulares dentre os temas de GC mais relacionados ao desenvolvimento de produto estão os modelos de ciclo fechado, o cradle-to-cradle e o PSS. E, na amostra analisada, o tema que mais se destacou isoladamente foi o design for access. Muito obrigada pela atenção.